Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Tatiana. Vai. Nossos comerciais, por favor. Que não tá puta? Que não, bro? Você quer que eu cheguei? Que não tá puta do caralho? Chega. Não, você tá na cadeira, não é? Chega. Não, você tá na cadeira, não é? Chega. Esse debate, esse ditador, tem que ser expulso. Esse debate aqui, esse ditador, cara, por caralho. Tem que ser expulso. Seca. Chega. Chega. Amor de Deus. Tem que ser expulso. Maria, fala alto. Tem que ser expulso. Ele pegou na cadeira e passou por cima da minha cabeça. Não tem nada a ver com isso. Não, mas... Não foi informado. Tanto, mas, gente, tem que ir. Não dá, né? Não dá, não dá. As regras do debate tem que caler. Pela mão de Deus, tem que tirar. Os assessores, por favor, retirem-se aqui, por favor. Me põe uma voz de Deus aqui pra mim. Candidato da Atena, você pode se retirar, por favor? Candidato da Atena, não é possível a gente continuar o programa depois do que aconteceu, infelizmente. Estou tirando a você. Candidato Marçal está se retirando por vontade própria. Não, não é possível a gente continuar o programa. Sim, sim, sim. Você está em costela. Não, mas nós estamos no ar. Não, mas tem que falar o que é possível. Nós estamos no ar. A pergunta é que você vai... Tem prova única daqui. Ah, não, Marçal voltou. Marçal voltou. Voltou. Senhores, Senhores, nós vamos continuar esse programa depois que os ânimos se acalmarem. Por favor, os assessores saiam de perto de mim. Candidato Marçal, você quer continuar no programa? Então você vai continuar, mas seus ânimos estão acalmados ou não? Tá bom. Candidato da Atena, eu tenho que pedir que você se retire do programa, porque isso que aconteceu não é possível continuar. Sim. Essa acusação grávida teria sido um pedido de direito de resposta, mas eu não posso admitir um candidato que joga a cadeira. Candidato, era a sua vez de falar. Da Atena, era a sua vez de falar. Por favor, Felipe. Vou te tirar do ar. Marçal, quem está falando aqui sou eu. Candidato da Atena, por favor, se retire. Não, vai se retirar agora. Quando voltar ao ar, eu vou anunciar o que aconteceu. Não, volte para o seu lugar, por favor. Senhoras e senhores, houve um acidente muito chato, muito grave. Eu quero saber o seguinte. Candidato Marçal, se sente bem para continuar no debate? Candidato Atábata, podemos continuar? Candidato Nunes, podemos continuar? Candidato Marina? Candidato Boulos? É muito importante que os ânimos sejam assentados, porque isso aqui é uma eleição. São 9,3 milhões de candidatos, de eleitores. Está certo? Estão nos assistindo e não merecem esse espetáculo. Marçal. Então, candidato Marçal vai sair também. Nós seguimos o... Sim, foi dado, mas eu não tive tempo de anunciar. Senhoras e senhores, os assessores dos candidatos que se retiraram ou que foram expulsos devem se retirar também. Os assessores do candidato Datena se retiraram? Candidato Marçal, os assessores já se retiraram? Não. Fala bem rápido. Irá lá. Por favor, chamem a segurança ali para fora. Então... Não. Assessores, por favor, sentados. Chega. O candidato já disse que não é isso, Boulos. Então, está bom. Então, vamos nessa. O candidato está bem, porra, segundo o seu assessor? Assista. O seu candidato está bem? Vamos lá. Claro. Mas esse é um combinado que não é preciso fazer, está certo? Que não se faça, porque não se supõe que possa acontecer. Está bom. Senhoras e senhores, nós vamos para as manchetes dos jornais pela pior cena já feita no debate. A partir daqui, eu peço que todos se comportem bem, para que a gente possa, pelo menos, terminar bem esse debate. Nós vamos voltar para o ar em seguida. Marília, ao retomar, eu vou, depois de retomar, eu vou anunciar o direito de resposta do candidato Boulos para uma, para, ah, não, então é para o Ricardo Nunes que ainda está aqui ainda. Então, não é para o candidato que já saiu. No seu direito de resposta, você ensejou um pedido de direito de resposta que foi assim. Marília? Direito de resposta do Boulos. Vou explicar para o espectador o que aconteceu, depois a gente volta. Vocês notaram que a dinâmica do TP vai estar equivocada daqui até o fim do programa. Eu vou, toda vez que ainda sobraram resquícios, eu digo, era o fulano de tal que deixou o debate. Ok, Marília? Senhoras e senhores, vivemos agora nesse intervalo forçado, um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira, provavelmente, certamente, dos debates. Vocês devem ter visto uma parte disso. Houve uma agressão do candidato da Atena ao candidato Marçal, porque o candidato Marçal agrediu o candidato da Atena verbalmente. A decisão da televisão foi expulsar o candidato da Atena do debate, conforme estava previsto no regulamento.